Esse é o hospital da minha amiga E ela me convidou pra fazer cirurgias de graça E ela, junto com o Dr. Cole Mudaram o meu corpo e agora eu tenho poderes O que será que vai acontecer nesse vídeo? Fica até o final pra conferir Mas que diabos tá acontecendo na minha vila? Mudado num hospital? O que que tá acontecendo aqui? Cirurgia de graça Venha! Melhor médica, atendimento 10 barra 10 Que que que... Ah! Carol! Oi, Johnny! Que que hospital é esse? Como assim? Você não tinha visto ainda? Eu cheguei agora na vila Esse é o meu novo hospital Mas por que é seu hospital? Eu ia fazer uma pergunta do meu Deus Não, calma É o nosso hospital Deixa eu te apresentar o meu sócio Nossa! Tem mais gente Ok Tem mais gente Mas o que aconteceu com essa parede? Parece que mancharam... Oh, meu Deus, temos visita Esse daqui é o Johnny O que vocês estão fazendo? Sim, o problema dele deve ser o que? Ele quer fazer uma cirurgia Não, eu não vi fazer Pera, eu não vi fazer cirurgia de uma Eu só vi saber por que tem um hospital no meio da minha vila E por que a Carol é dona desse hospital Ela nem tem doutorado Ela não tem nem curso de medicina Ela não tem nada Como ouça dizer que o meu curso de medicina não funciona com a minha aluna, Carol? Ela é a melhor aluna que eu já tive Ela é genial, você não tem noção Você quer experimentar? Não, não, peraí, calma aí Calma aí Você precisa de cirurgia Peraí, não, peraí Calma aí Deixa eu perguntar primeiro Onde você fez faculdade? Está no meu diploma ali que está guardado Já já eu te mostro Inclusive você pode ir entrando lá dentro Porque, ó, você está com uma doença rara Que eu consigo ver Através dos seus olhos Você tem pouco tempo de vida Vai, Carol, vai, Carol Como assim? Deixa eu me ver Deixa eu abrir você Ai, o que é isso? Ela é doida O que ela está fazendo? Eu estou abrindo você Olha, você pode arrancar os pulmões E trocar por um pulmão de cavalo Tem também a possibilidade De você pegar o coração E colocar um coração de zumbi Mas eu posso pegar também um Deixa eu ver Um intestino de Ender Ei, peraí Perfeito Como assim? Ele não vai mais sentir fome Fique tranquilo Não Tranquilo Ai Vocês estão me machucando O que vocês estão fazendo? Você tem uma doença chamada Shingelex E é isso, Ana Shingelex Marque isso novo, Carol Shingelex é uma doença raríssima Que pode te matar em apenas Dois segundos de doença Vai, deita aí, deita, deita De novo Eu não estou aguentando mais Meu Deus do céu Já colocaram as coisas Já resolveram o meu problema? Como é que está funcionando aí? Seu problema está longe De ser resolvido, meu querido A Carol vai cuidar de você Fazer com que você fique Perfeitamente saudável Mas peraí Mas por que vocês estão mudando O meu O meu Sistema imunológico O meu sistema Não, meu É porque você está podre por dentro Você ainda não percebeu Estou tentando te explicar Calma E você percebeu isso Só com os olhos Cadê os exames? Cadê o O A gente está vendo Deita aí, garoto Você que está me tirando da cama Ai Deixa eu ver o que eu vou tirar agora Vou tirar um músculo seu Peraí, como é? O que você vai tirar um músculo meu? Eu aconselho você tirar a coluna dele Daí ele não vai mais correr Peraí, calma Gente, se você tirar minha coluna Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Se você escutir da letra Não vai morrer não Fique tranquila Você não morre assim tão fácil Onde você fez faculdade? Em Harvard? Exatamente Harvard Esse é o nome do lugar Eu não consigo acreditar em você Eu não consigo Ei, peraí Você vai me matar Você vai me matar Ela vai me matar, senhor Fique tranquila Nós temos aparelhos de reanimação Você só irá morrer Se Deus permitir Meu Deus Eu estou tão arrependido De ter entrado nesse lugar Não se arrependa Essa louca vai me matar Só de estar mirando no meu corpo Porque toda hora Ela abre e fecha Abre e fecha o meu corpo Não se preocupe É só você ficar deitado Exatamente E vai estar tudo bem Não fuja Nossos métodos De abrimento e costura Eu odiei O que aconteceu? A senhorita Carol Foi sair para almoçar Por favor, volte mais tarde Pode ir, pode ir O que aconteceu? Pode ir Volte mais tarde A senhorita Carol Foi almoçar Hugo! Olha aqui Estou entrando Dá licença Que barulheiro é essa? Menino, você viu ali na frente? Eu não vi nada Vem aqui Olha ali Tem um hospital na vila E olha Pelo que eu li na placa Tem cirurgia de graça Vai ser perfeito Para você, menino Mas eu estou em pleno saúde Dá para fazer bariátrica Vem comigo Vem rápido Vem Olha só Olha só, menino Eu leio aqui as placas Para você ver Ah, interessante E olha aqui É da minha amiga Vem aqui Entra aqui Olha aqui Funcionária do mês É ela Olha aqui O que significa isso? Entrando dentro do meu consultório A senhorita Carol Já voltou Mas por que ela explodiu? Me explique, doutor Não houve nenhuma explosão Você está ficando louco Isso faz parte do seu problema Entra Você Trouxe meu vídeo Para fazer uma variada Vamos, vamos Você precisa fazer uma cirurgia rara Você tem uma doença terrível Você está inchando como um balão Precisamos fazer alguma coisa Vamos, vamos Entra 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 Vem Ué, mas eu não estou entendendo Deita aí Escolhe uma coisa Eu não preciso não Ai, eu errei Preciso Esse aqui vai fazer cirurgia plástica O rosto está muito feio Como assim meu rosto está feio, doutor? O que está acontecendo? Muito bem, muito bem Você vai cuidar de qual paciente? Primeiro, Carol? Vou cuidar do cone Você pode cuidar desse daí Não 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 Eu confio mais em você Do que desse desconhecido Vamos lá Vamos lá Primeiramente Vou arrancar a espinha Eu já estou sentindo o efeito Cone, me ajuda Eu acho que o cone está com o coração meio normal Vou colocar o dragão Meu Deus do céu Eu quase não confio Com o IDP Doutor Cole Deixa eu te perguntar uma coisa Não era plástica Por que você tirou a minha espinha? É porque faz parte A gente precisa melhorar a sua altura também Vamos lá Você come demais também Estou vendo a barriguinha Vamos retirar o seu espinho Meu Deus, cone Você está bem, cara Enquanto eu estou tranquilo aqui Ela tirou o que é seu aí Eu já tirei algumas coisinhas Tipo um músculo dele Agora eu vou tirar a pence dele A pence não Eu vou colocar um coração de Blaze Mas é bariátrica Você tem que dividir o estômago Para não acabar É, eu não estou entendendo Medicador O que você anda comendo? Isso mesmo Isso mesmo, senhorita caralho Olha só Eu quero saber o que o Johnny anda comendo Suas tripas estão todas podres Ei, como assim podres? Minhas tripas estão bem normal, viu? Não é normal não A gente precisa fazer uma alteração aqui Agora vai ser a hora, tá bom? Ah Tirei seu intestino Troquei Vai matar o menino lá, cara Ela vai matar o menino Tirei a sua espinha E coloquei a espinha de um dragão Volte Ai Vocês não são nada profissionais, véi O que vocês estão fazendo com a gente? Se você ficasse deitado Iria funcionar perfeitamente Exatamente Tá vendo aí como a Carol aprendeu muito bem a lição? Eu tô falando pra vocês Que isso, coração de Ender Porque eu ainda tô com fome Ei, vamos bechar nas coisas que não é da sua parte Vai, fica longe, longe Não mexe em nada Gente, é onde você me meteu? Eu tava quietinho em casa Era pra te ajudar, amigo Eu achei que a bariátrica delícia Pelo menos funcionaria Arrancando um pedaço Coloquei um coração verde em você Um coração verde Oxi O que é isso? Como que isso é o novo apêndice, Cone? O que é isso? Descarabem Ó, meu Deus Ei, esse médico mudou meu corpo Não gostei Vamos deixá-los até fazer efeito Vamos Repouso Ei, minha coluna Eu não sei Eles só mudaram meus Eles mudaram meu intestino Agora cuspo fogo Olha isso Ó, gente Devolve minha coluna Devolve minhas coisas E só pra eu poder voltar pra casa Não, vamos lá Não tem esse negócio de devolver Colocamos uma parte melhor em você Estamos melhorando Agora, Carol Sua vez Vou deixá-la sozinha com ele Resolva essa questão dele E esse daqui vem comigo Vamos Pode deixar Vou cuidar muito bem do meu amigo Mas ele vai fazer a bariátrica, né? Meu amigo vai fazer a bariátrica John Agora vocês saem minhas mãos Eu vou te mostrar o quão boa médica eu sou Esse é o maior problema Você é rica Não é médica, não Você nunca Deu coisa de médico, tá bom? Você não pode mexer comigo desse jeito Só vota mais coisa que eu estou normal Eu estudei Ok, tudo bem Vou arrumar você aqui Amigo, seus músculos estão muito normais Eu vou colocar um músculo de Ender aqui Pra você ficar mais forte O Ender é aquele bicho Aquele do Minecraft Aquele mob? Então, você vai ficar forte Pra que isso, mulher? Você tá me transformando É um monstro Jamais, amigo Ai Vou colocar aqui o intestino Porque o seu está meio podre Meio estranho Peraí, meu intestino está muito bem Porque eu cuido bem da minha saúde Tá bom? Você pode parar É, ele tá meio podre, né, amigo? Ai A sua coluna Você sente dor nas costas com frequência? Ai, agora eu tô sentindo mais Porque sentiram minha coluna Sim, mas agora você já está bem, amigo Peraí, o órgão tá rejeitando O órgão tá rejeitando Tira Não, tá tudo bem com você, amigo Não, não tá bem Tá rejeitando o órgão A sua apêndice eu também irei tirar Eu tenho um apêndice de animal Como você é? Peraí, como assim? Você tá me humilhando? Não, não, amigo Tá tudo bem Eu vou trocar mais alguns músculos Seu músculo da perna ali Deixe-me ver ali Me ajuda, Doutor Cool Eu tô morrendo Eu acho que eu posso trocar também o seu estômago Não está Sim, tudo perfeito Os órgão estão rejeitando Me ajuda Perfeito Perfeito Bando de médico faz junto Vamos colocar aqui também Deixe-me pensar Eu acho que você está quase bem Carol, me volta ao normal Eu juro que eu faço tudo que você quiser Ai, eu vou morrer Não, você não irá morrer, amigo Eu vou Eu tô com o meio do coração Eu vou morrer Putz, cadê meu paciente? Biomédica de todos